Amizade é como uma flor Que você tem que regar Se você não rega a flor Ela logo murchará E essa flor é como um peixe Que precisa respirar Põe o peixe fora d'água E ele se deba tentar Essa água é o amor e a atenção Que você se esqueceu de me dar A morte lenta da amizade Dói amigo, dói, dói A morte lenta da amizade Dói amigo, dói, dói Mas a flor da grande amizade É uma planta suculenta Guarda água há muito tempo E resiste à morte lenta E essa planta é como uma estrela Uma estrela do mar Se lhe resta um só braço Pode se regenerar Basta só você então Estender a mão Para retornar a ligação A morte lenta da amizade Dói amigo, dói, 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 dói E sai doi a vivo doi Doi, 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 doi Doi, 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 doi Doi, 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 doi Doi, 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 doi-do, doi, 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 doi Basta só você tem estender a mão Para retornar a aligração A morte lenta da amizade Doi a mil, doi, doi A morte lenta da amizade Doi a mil, doi, doi A morte lenta da amizade Doi a mil, doi, doi É a hora que eu tava lá, me saí de dar E o dói, 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 dói